O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinga esse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer e andar em mim Eu nunca vou fazer Vou tirar sua louca Todas elas vejo buenas E bebo ron La blanquita e la morena I have a great many names Though when on leave I tend to go by Zhongli I ain't got my eye on you Ain't been hypnotized by you I have a great many names Though when on leave I tend to go by Zhongli Hey sexy lady I like your flow Your body's banging Out of control I am mad I am mad Ng Nutella Pink I am mad To me I am mad Aku Versúlines Hit Back Mirror Su représE Org New Lind 2018 Leo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí